Eu estou trazendo o canal da Dias, Araki vs Nuhana, do anime Bleach, e bom, né, como vocês já sabem, eu estou numa certa curiosidade, porque aparentemente ele batalhou, né, contra a minha capitã favorita, e me restou uma certa dúvida sobre ele ter matado ela ou não, porque ele não morreu naquele combate, e pelo título agora de só pode existir um, então eu estou assim, por favor, cara, que ela não tenha morrido, sabe, cara, é só isso, assim, Ah, cara, é foda explicar, mano, mas eu estou torcendo muito, como eu comentei naquele outro vídeo, eu estou torcendo muito para que a cicatriz, aquela cicatriz que ela tem no meio do peito, seja justamente pela espada dele que tenha atravessado ela e ela tenha sobrevivido, tá, essa está sendo o que eu estou buscando nessa música aqui, mano, então, bom, além dessa motivação minha de querer não saber o surgimento daquela cicatriz, se foi nessa batalha ou não, também saber o que ocorreu, né, o desfecho para essa luta em si, Porque, segundo aquela música do nosso capitão de gelo lá, que, deixa eu pegar o nome dele aqui, Hitsugaya, ele tinha um amigo que despertou aparentemente o mesmo poder, e pela lei, não sei se é o certo dizer lei, pela regra, talvez só pode existir um deles que tenha o mesmo poder, então mesmo um amigo desse Hitsugaya lá, não tendo feito nada de errado, ele, o Hitsugaya foi escolhido para sobreviver, e o outro foi escolhido para morrer, E, bom, não morreu naquele ataque, mas, né, o desfecho, assim, acabou sendo diferente para ambos os lados. Não sei se ocorre a mesma coisa aqui, tipo, os dois terem a mesma habilidade, o mesmo poder, eu acredito que não, porque, obviamente, teriam sido, é, mano, acho que um deles já teria sido aniquilado bem, há muitos anos antes de se tornar capitão, então, algo ocorreu. E o título aqui diz que só pode existir um, o que remete muito a esse ocorrido do Hitsugaya com o amigo dele, mas eu acho que não é a mesma coisa que sobre esses dois, tá? Então, vamos lá, também estou curioso para saber o porquê da batalha entre eles. Então, iniciando um, dois, três e foi! Meu Deus, isso é o mais recente! Caramba! Meu Deus, a cicatriz já existe! Até a morte! Que foda! Que foda! Eu gosto do olhar dela Não ouça a ti, mira o inimigo em batalha Será que eu não irei te matar? Eu só vou te deixar perto da morte E ao mesmo tempo te curar Porque é assim que você fica mais forte E que demore milhares de vezes Vou te matar, te curar, só pra sair Minazuki Essa habilidade é muito foda Essa habilidade é muito foda Quando ainda não chegou a sua hora Quê? Filha da foda O homem do mundo Que me trouxe alegria Temporado Por favor não vá Você é como uma criança Se ela é Vai tomar no cu Finalmente esse título saiu das minhas mãos E eu entrego a você Eu não posso acreditar Zarek Kempachi É um prazer te conhecer Quem é você? Onde você tá? Então finalmente você conseguiu me ver Eu sempre estive com você Mas você me afastava em cada combate Mas agora eu consigo te dizer Qual é seu nome? Eu me chamo Nozarache Mozarache Música Caralha, mano Não, eu não preciso nem dizer que estou Com uma decepção enorme aqui pela morte dela Porque justamente Acho que já é de costume pra quem me acompanha Sabe né, que todo personagem que eu gosto Acaba morrendo Isso daí já virou tabu aqui do canal Mas eu não tô triste, tá Eu não tô triste porque aparentemente Ela morreu do jeito que ela queria E me deu de certa forma uma confirmação Que o Zaraki não é inimigo O Zaraki ele não é vilão Ela treinou Ela entregou a vida dela Pra fortificar o Zaraki que eu acredito que Com a morte do Yamamoto O Zaraki ficou como responsável Tipo, liderando todo mundo Se ele ficou responsável Por liderar Provavelmente ela se sacrificou né A sua vida pra que ele se fortificasse E se for esse Tipo, se for essa linha que eu falei Tá, faz sentido Mas eu tô triste Mas ao mesmo tempo eu não tô tão triste Mas ainda assim, que decepção Ah caralho Não tem nem muito o que comentar Vou botar os links na descrição Obrigado por quem acompanhou Convido a se inscrever Caso tenham gostado do canal E a gente se vê no próximo vídeo Certo? Valeu, falou e fé